Estou perdido no mar, que é minha consciência Eu já quis muito escapar, hoje não faz diferença Preguiça de viver, preguiça tenho até de ser feliz Preso no loop, dessa forma com o que eu nunca quis Você quis se divertir, eu só queria sorrir Você tem tanto poder, eu só querendo esquecer Você foi tão curioso e eu fui tão odioso Todo sempre esquecer, e eu querendo morrer E dessa forma que eu comecei, algo interminável na existência Algo que hoje é tão descartável, vivendo a vida beirando a insanidade Sem saber no mínimo que é ter uma felicidade Não sei muito de mim mesmo, mas sei muito sobre tudo Eu não sou tudo, por isso não sei muito sobre mim Contudo, não entendi o que estava acontecendo Sempre chegando no começo, vivendo o fim do mundo Um jogador com tipo de poder indescritível, interdimensional Se encontrava em outro nível, sempre voltando do zero Após tudo acabar, todo sempre esquecendo e eu tendo que lembrar Eu conheço o seu poder, conheço o seu limite Você já não me conhece, eu recomendo que evite Já não estou mais aguentando, me digam o que adiantará No fim de tudo, afinal, tudo irá resetar Um poder de outro mundo, escondendo emoções Nem sou preso nesse mundo, cego pelas intenções Mas vários cantam, flores e se abrocham no jardim Pode me chamar de sãs, pode me chamar de fim E se eu decidir chorar? E se eu decidir que agora eu não quero evitar? E se eu decidir que pra sempre eu vou lutar? Vendo que nada que eu decido, algo poderá mudar Eu me vejo tão inútil, a força já não presente Eu não sou fraco de corpo, mas eu sou fraco de mente Minha mente que prende daqui pra frente não é diferente Esperando acordar desse sonho recorrente Desistir de entender qual meu motivo nesse mundo Motivo do mundo, motivar a tentar entender tudo A maldição desse poder virando uma mania A mega possessão de love é uma megalomania Eu vi você fazendo amigos, vi o seu final feliz Mas depois matou a todos, isso que cê sempre quis Não importa, entenda, agora sou uma muralha Nem que fique aqui pra sempre, daqui você não passa O poder de outro mundo, escondendo emoções Me sou preso nesse mundo, cego pelas intenções Pazares cantam, flores e se abrocham no jardim Pode me chamar de sans, pode me chamar de vim Tem o poder, não tem o porquê de querer no Undertale É sua escolha, então o que vai fazer? Então o que vai fazer? Então o que vai fazer?